Beleza, vou continuar ao vivo com a aniversariante, foi ontem, né? Thaís Araújo, parabéns, muita saúde, que faz a vitória de Amor de Mãe, agora a nova novela, vai comentar, olha só, uma declaração íntima do marido Lázaro Ramos. O que ele falou, hein? Thaís Araújo completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem bem íntima do maridão Lázaro Ramos. Nós flagramos a chegada de Thaís e Lázaro num evento em São Paulo e aproveitamos para parabenizar pelos anos de vida e a estreia de Amor de Mãe. Tudo acontecendo ao mesmo tempo com a atriz que não para um segundo. É um dia bonito, aniversário, estreia da novela, tudo lindo. Uma postagem super divertida sua também, né? Lázaro fez um post com mensagens que enviou para Thaís por WhatsApp. Toda orgulhosa, a atriz contou para o amado que ficou sabendo que ele falou uma coisa linda dela para os colegas. Ela então comenta que ele nem conta essas coisas para ela. Em tom de brincadeira, Lázaro solta a seguinte pérola. Oxe, eu falo um monte de coisas. Acabei de comentar com uma estranha que minha virilha estava assando. O mais faz parte, né? Isso que é vida. A virilha está tudo bem. Está tudo bem, já passou. Nossa, eu morri de vergonha quando eu vi isso de manhã. Eu falei, você está louco? Não, você é esquisito. Não, você é divertido. Você gostou? Vai sim, eu entrei com um processo de adoção com meu marido e a gente também está fazendo inseminação. Então, pronto, esse filho vai chegar, de algum jeito ele vai chegar. Como no processo de adoção, eles podem ligar a qualquer momento, eu já estou fazendo entrevista com as babás. Estreia da novela, menina, que novela sensacional. Ela é linda, a novela. Espero que vocês gostem, porque a gente está muito apaixonada, assim, pelas histórias de todas essas personagens. É uma novela muito especial, né? Pelo que eu estou percebendo. Ela é muito linda, porque fala sobre maternidade e tem muitas maneiras de exercer a maternidade. E eu acho que a história da Manoela contempla muito dessas maneiras, sabe? E falando em maternidade, dá para aumentar a família em 2020? E aí, Thais? Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Aquele presente das redes sociais, deu mais algum para ela? Um monte. Um monte. Eu acordei cheio de presente, né? Com as crianças em casa, tudo ótimo. Você merece, meu amor. Merece todo o sucesso do mundo e que 2020 seja incrível para você. Amém, amém, amém.